Eu vejo na calma do monte, eu jogo a bola do rei, Eu bebo em tudo que é fonte, conheço quase tudo o que sei, A hora em que vou rezar, eu rezo sempre pra alguém, Daqueles que já se furam, ou pra aquele que a pouco já vem, Tudo deve ser feito da forma que mais lhe convém, De tudo o que temos na mão, pois tudo é nada também, Chui, 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 chua, passa as ondas, águas no mar, Chui, 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 chua, passa as ondas, águas no mar, Chui, 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 chua, passa as ondas, águas no mar, Eu vejo na calma do monte, eu jogo, Olá do rei Eu pego em qualquer conta Conheço tudo o que sei A hora em que vou rezar Eu rezo sempre pra alguém Daqueles que já se foram Ou pra aquele que algum já vem Tudo deve ser feito Da forma que mais lhe convém De tudo que temos na mão Pois tudo é nada também Chuí, chuí, chuá Faz as ondas das águas no mar Chuí, 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 chuá Faz as ondas das águas no mar Chuí, 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 chuá Faz as ondas das águas no mar Chuí, 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 chuá Não, 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 não Amém. Pa, 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 ra, rã rãi. Pá! 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 Uá! Pá! 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 Pá